Eu escolhi uma canção de agradecimento Ela é uma canção muito importante Também fez parte da minha vida A que nós cantamos de início também E ela é pra agradecer Então vamos terminar agradecendo Hoje acordei com a intenção De te falar tudo o que ouvi E percebi você fazendo a mim Sem merecer me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só trovões Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Só te agradeço Eu te agradeço Por toda graça que me deu Todo amor que ofereceu Sem eu merecer Eu te agradeço Pois sei que um dia Eu te agradeço Por toda graça que me deu Todo amor que ofereceu Sem eu merecer Eu te agradeço Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu Entregou tudo o que era seu E me fez viver E me fez viver Eu te agradeço Que você me une